E faltando pouco mais de quatro meses para o início do plantio da safra 22-23 de soja, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou a primeira estimativa para a nova temporada. E a projeção é de crescimento na área destinada à oleaginosa. E é o Luiz Patrone que vai trazer todos estes números pra gente. Boa tarde, Patrone, seja bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Esse levantamento, Priscila do E-mail, ouviu cerca de 70% da base de contatos do Instituto, entre produtores e agentes de mercado, que apontaram essa projeção de incremento da área destinada ao cultivo de soja aqui. Temporada 22-23, como você mencionou. A expectativa é de um aumento de 2,8% na área total. Isso equivale a algo em torno de 300, 307 mil hectares a mais, levando a nova área de soja aqui em Mato Grosso, pra próxima safra, para algo em torno de 11 milhões e 220, pouco mais que isso, né? 11 milhões e 200 mil hectares pra gente arredondar aí essa expectativa, uma área, claro, histórica. O que motivou essa, o que tem motivado essa expectativa de aumento é justamente o bom preço, né? O preço atrativo, pago tanto pela soja quanto pelos subprodutos, né? Uma expectativa de que isso se mantenha bastante elevado, diante de uma demanda bastante aquecida pelo grão, né? Por isso, essa expectativa de aumento. E, Priscila, esse aumento deve acontecer em todas as regiões do Estado. A Médio Norte deve ter um pequeno incremento, que é uma região que já está com muita área cultivada, né? De fato, é a principal região produtora de soja aqui em Mato Grosso, mas o incremento deve acontecer principalmente em áreas, novamente, com versão, né? De pasto pra agricultura. O Clayton Gauer, que é o superintendente do EMEA, falou conosco sobre isso. Vamos ouvi-lo. Esse movimento é reflexo, principalmente, já desde o ano passado, um movimento já forte de incremento de área cultivada aqui no Estado de Mato Grosso, e principalmente da organização e preparação dos produtores já de uma maneira antecipada. Então, nessas regiões, a gente já tem visto um movimento bastante forte de preparação dessas áreas, de conversão de áreas de pastagem e agricultura, e até mesmo de reposicionamento do produtor dessas áreas mais velhas, e ele já cultiva há bastante tempo, o reposicionamento de manejo de fertilização para essas áreas mais jovens, para mesmo assim continuar esse movimento de incremento e ampliação de área cultivada no Estado. As principais regiões são as regiões que o pessoal costuma chamar de fronteira agrícola, né? São regiões ao norte do Estado, aí vai entrar a região Nordeste, região Norte, região Noroeste do Estado de Mato Grosso, com os principais aumentos de área cultivada. Bom, Priscila, mas e diante dos custos elevados, essa preocupação toda, né? Segundo o IMEI, os custos elevados não tendem a provocar uma redução na área plantada, mesmo porque os produtores já vinham se planejando e mudar os planos agora fica muito difícil. No entanto, há sim uma expectativa de que a utilização de adubos, principalmente fertilizantes, seja reduzida, né? O ritmo de venda esperado está dentro do que é previsto aqui em Mato Grosso, e a gente vai ouvir o que o Clayton falou sobre esse cenário. Olha só. Agora, quando a gente fala em volume esperado, quantidade de fertilizantes aplicada, a gente tem movimentos distintos, principalmente os produtores que conseguiram fazer isso mais tarde, vão continuar aplicando o pacote inológico, mas também temos aqueles produtores que têm realmente uma ampliação dos custos, vão pensar, repensar e fazer o reposicionamento do manejo nutricional, que é a maior parte do estado, e a expectativa é de uma redução. Algo em torno de 70% dos adubos que vão ser utilizados já foram adquiridos, segundo o IMEI, faltam 30%, mas a redução, como ele disse, deve ser confirmada. Os números tendem a sair nas próximas semanas. Priscila, é contigo.